Salve galera, beleza pessoal? Meu nome é Guilherme e esse daqui é o terceiro episódio da nossa série de Subnautica Below Zero. Estamos de volta exatamente no final, no final não, é do final do último episódio. Se você perder algum episódio, o link para a playlist completa vai aparecer aqui em cima no vídeo e está na descrição do vídeo também. No final do último episódio, pessoal, eu comentei com vocês que eu precisava fazer mais baterias urgentemente, tá galera? E eu até falei que ia fazer isso fora do vídeo para vocês não terem que acompanhar eu pegando a planta fita, que é essa daqui, ó, tá? Mas eu pensei melhor e, bom, como eu disse, pensei melhor e decidi que talvez fosse ser legal a gente fazer isso juntos, tá? Porque no caminho não é só pegar a planta fita, a gente pega mais os netherfish, a gente pega algum material, que no caso mais titânio, droga. E é divertido, cara, toda a exploração nesse jogo aqui é divertido. Olha quem está aqui na frente, ó. Viu como foi bom gravar? Está aqui ele, ó, o macaco do mar. Vamos analisar ele, ele está vindo atrás da gente, eu estou com medo. Não, 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 não. O macaco do mar, velho, ele é meio traiçoeiro, tá? Ele vai tentar pegar algum objeto meu, então eu guardei o objeto porque ele é meio ladrãozinho. Então ele analisamos ele, depois a gente vai dar uma leidinha nas informações dele no nosso PDA. Vamos descer aqui rapidinho. Dá para analisar isso aqui também? Não analisei essa planta aqui ainda, ó. A planta aqui a gente consegue reabastecer oxigênio. Peguei mais, nice. Aqui embaixo eu acho que não tem planta fita, né? Eu nunca vi aqui embaixo planta fita, na verdade. Na verdade eu não me recordo de ter visto. O que tem aqui? O fragmento do siglide nós já temos, né? Eu vou olhar isso aqui, então. Ok, entendido. A gente pode ver, pessoal, que a bateria do meu siglide, se a gente olhar a hotbar ali embaixo, ó, está exatamente na metade, cara. Por isso que eu preciso de mais planta fita, justamente para fazer mais baterias. Enquanto a gente não tem uma forma de recarregar as baterias, a gente tem que se virar desse jeito. Aqui tem mais planta fita, ó. Eu já tenho bastante cobre, mas igual eu vou tentar pegar mais cobre, né? Aqui pode dar cobre, não pode? Ó, pode cobre. E deu cobre, maravilha. Aqui tem mais planta fita, ó. Se eu não me engano, cada bateria, cara, até vou confirmar depois, são duas plantas fitas e um cobre, né? Então por isso que a gente tem que pegar bastante planta fita. Quantas plantas fitas eu tenho comigo agora? Uma, duas, três, quatro. Já daria para fazer duas baterias. Já estaria bom, velho. Já estaria bom. Mas eu vou tentar pegar só mais duas, viu? Aí fica uma bateria sobrando e tal. Vamos procurar aí rapidinho. E nesse episódio aqui, pessoal, conforme eu prometi para vocês no final do último episódio, a gente vai em direção à marcação que o nosso PD identificou, que é a marcação, aquela marcação lá, ó, que é a marcação da Doca da Estação Delta, que é uma estação da Alterra em que supostamente a gente pode encontrar alguma informação sobre a falecida irmã da nossa personagem, a Sam. Ok? Então peguei mais dois aqui já, ó. Já vou pegar mais um, inclusive, para guardar no nosso... Tinha mais um aí também? Vou pegar esse aqui também, ó. Aí eu guardo nos armários lá, tá? Fica sobrando para depois. Vamos então retornar agora para o nosso pote de sobrevivência, para poder fabricar baterias novas e na sequência a gente vai em direção àquela Doca ali que eu acabei de mostrar para vocês. O que tem aqui? Mais titânia, vou pegar. Na verdade eu tentei pegar, mas não consegui pegar, então deixei para trás. Vou voltar aqui, ó. Boa. Fica, garoto. Ok. Vamos então fazer baterias novas, pessoal. Várias baterias novas para a gente. Porque alguns itens não usam bateria tão rápido, tá? Mas o Seaglide e a Lanterna, os dois, gastam muita bateria, tá pessoal? Então é bom que a gente tenha pelo menos uma ou duas baterias no inventário para não ficar sem o Seaglide ou sem a Lanterna no meio do caminho, tá? Então eu estou com várias baterias 100% aqui, vocês estão vendo, ó. Eu vou guardar justamente duas delas, tá? Eu vou ficar com duas baterias comigo. O que mais que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver no inventário. Vou guardar um pouquinho de titânia para não ficar com esse monte de titânia sobrando, né pessoal? Esse de churro cristalino também. E agora eu vou fabricar alguma coisa, porque eu estou com fome, tá? Então, nossa, eu preciso pegar peixe, galera. Tá? Precisamos pegar peixe, fazer mais água aqui, já com o Blader Feast que eu peguei. Porque justamente o Blader Feast a gente não cozinha ele, tá? Então vamos pegar rapidinho aqui, pessoal, uns peixes, ó. Porque eu estou morrendo de fome, eu não quero comer os curados que eu tenho. Vou pegar aqui um bumerangue, tá bom? Um bumerangue, outro bumerangue e um Blader Feast estaria... E um Blader Feast não, e um Pepper estaria bom demais, viu? Mas se não tiver, vamos pegar esse aqui mesmo. Esse aqui dá pouca comida, ele é bem magrinho. E um Pepper aqui, ó. Boa, peguei o Pepper. Vamos cozinhar eles rapidinho antes de a gente sair, né? Porque é sempre importante, né pessoal, a gente... Planejar bem as nossas saídas, né? Sair com alimento, porque a gente nunca sabe a distância que a gente vai ir. O tempo que a gente vai ficar longe. E esse aqui é um game de sobrevivência. A gente precisa se alimentar e... E beber água, né? Enfim, isso é bem importante. Lembrando, pessoal, que quem... Lembrando vocês, de repente, já deixar o like no vídeo. É bem importante deixar o like no vídeo. Né? Porque isso ajuda o nosso vídeo aqui. Quem puder compartilhar o nosso vídeo, também agradeço muito. Eu não vou comer mais nada, agora eu vou só tomar água aqui. E também lembrando vocês que tem coisas novas no canal, tá? Eu habilitei o botão de aplaudir no canal. Quem quiser aplaudir o nosso vídeo para dar uma ajuda financeira para o canal, é só clicar em aplaudir e deixar belíssimos aplausos aqui para o canal, beleza? Sabe o que eu queria dizer para vocês? Por enquanto... E vamos para a aventura, galera. A aventura está naquela direção. Aonde mesmo? Lá, ó. 630 metros daqui, pessoal. Vamos indo por baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima antes, ver como é que está aqui em cima. Visibilidade 0. Vamos então ir por baixo, justamente para procurar novidades, tá? À medida que a gente vai se afastando da base, explorando locais novos do jogo, pessoal, a gente vai ter perigos novos, tá? Mas a gente também vai ter coisas novas, recursos novos para buscar, tecnologias novas para achar. Isso é bem interessante. Então vale a pena a gente sempre ir cuidando aqui, no caso, a... Mais chumbo. Nossa, eu estou cheio de chumbo, né? Muito chumbo mesmo. E olhando, então, aqui o fundo do oceano em busca de novidades. Ó, a gente consegue perceber que já tem um bioma diferente, ó, pessoal. Um novo bioma, que já tem uma profundidade bem maior. Vamos descer de uma olhadinha, né? Claro que nós vamos. Ó, oxigênio. Ó, que siglage nós já temos, eu não vou pegar. Ó, isso aqui é novo, ó. Um tipo de coral, pessoal. Eu vou tentar pegar um pedaço dele, hein? Boa. Pedaço de coral, legal. Isso com certeza vai ser útil. Se eu não me engano, esse pedaço de coral é utilizado até para a gente poder produzir o tipo de computador. Vou pegar mais um aqui, já, ó. Só que, cara, dependendo das novidades que eu pegar, antes de chegar lá na estação delta, eu vou ter que fazer mais um retorno justamente para a base, cara. Para esvaziar o inventário de novo, tá? Então, vamos vendo. Vamos explorando. À medida que a gente vai indo, a gente vai indo naquela direção explorando. Tem um pedaço diferente aqui. Vamos analisar esse pedaço aqui, ó. Fragmento Citroër, nice. Vamos analisar rápido antes do nosso oxigênio acabar. Peguei o fragmento 1 de 3, pessoal. Vamos, então, subir rapidamente para pegar o oxigênio. Bacana, hein? O fragmento 1 de 3, esse truck, vai ser um importante veículo para a gente, que vai ajudar muito a gente, tá, pessoal? Recuperei o oxigênio? Recuperei. Boa. Vamos descer de novo, então. E continuar dando uma olhadinha nesse bioma desconhecido aqui agora, pessoal. Nós viemos de lá, né? Então, vamos vindo para cá, assim, ó. Vamos descer mais aqui ainda, ó. Olha só. Opa, tem uns peixes maiores para cá. Tem que tomar cuidado. Olha ali, já tem um maiorzinho ali, já, ó. O oxigênio aqui. Olha só, pessoal. Passou de 100 metros, a eficiência de oxigênio baixou. Então, o oxigênio vai gastar mais rápido aqui, pessoal, quando é mais de 100 metros. Olha aqui, ó. Raia do ar, será que ela me ataca? Não sei, a gente vai conferir depois isso aqui. Aqui tem mais sal, aqui tem alguma coisa, ó. Um PDA, galera. Olha que interessante. Opa, fragmento do C-Truck, mais um fragmento. Vamos pegar aqui, né? Reunião disciplinar, favores pessoais. Vamos olhar isso depois. Mais um PDA aqui, pessoal, olha só. Diário do C-Truck 3, legal. Tem que subir rápido. Mas olha como começa a ficar complicado aqui, pessoal. A gente tá começando a ir um pouco mais adiante, a avançar mais, a descer para profundidades maiores, mas a nossa capacidade de oxigênio não tá acompanhando. Você tá vendo que eu tô mal descendo ali e eu tô ficando sem oxigênio, cara. O que significa que a gente precisa achar alternativas? Ou um tanque de oxigênio maior, ou então um veículo que consiga fornecer oxigênio pra gente. Não sei, velho. Vou descer de novo. Quero olhar mais quem é aqui em volta. Tô muito curioso. Vocês também devem estar. A energia do nosso C-Live tá... Opa, o que é isso? O que é isso? São os desconhecidos, pessoal. Isso parece que é uma chamada de distração. Parece mesmo. Transmissão de origem desconhecido. Sourca de transmissão. Depth calculada em aproximadamente 200 metros. Olha aqui, olha aqui, galera, olha aqui. Opa, cuidado, que perone foi esse? Tu viu? Atenção. Olha só, já tô sem oxigênio de novo. Vamos subir então pra recuperar oxigênio, pessoal. Parecia código morse até, né? O que vocês acham? E parecia um sinal de socorro. E foi detectado aproximadamente a 200 metros de profundidade. A questão é, como é que eu vou descer a 200 metros de profundidade se eu tô chegando a 100 metros e eu tô ficando sem oxigênio, velho? Muito complicado. Cara, eu quero olhar aquela base. Ele vai poder descer. Vocês viram uma basezinha da Alterra, provavelmente? Vamos investigar ela. A gente tá com dois fragmentos do Sea Truck. Podia conseguir o terceiro logo, hein? Pra poder fabricar o Sea Truck. O Sea Truck com certeza seria a solução pra gente poder nos aventurarmos a temperaturas a profundidade maiores, pessoal. Vou pegar esses corais aqui bastante, ó, o que a gente vai precisar, eu acho. Nossa, podia ter analisado eles. Vamos analisar isso aqui, então, ó. Tablete de coral. Eu já tô com 40 de oxigênio, velho. Olha isso. E não vai dar pra analisar de novo. Olha ali, ó. Que droga. Sabe o que que tá rolando? Eu tô me distraindo no caminho. Preciso descer direto ali, tá, pessoal? Então vamos subir mais uma vez. Aí eu vou descer e vou diretaço ali. Vocês viram? Eu falei que a gente ia naquele sinalizador, né? Na doca da estação Delta. Mas no caminho a gente vai encontrando coisas interessantes, pessoal. A gente tem que parar pra olhar. Descer de novo. Agora eu vou direto ali, vai. Pera que a energia do meu ciglash tá quase acabando, cara. Olha isso. 10%, pessoal. Vocês estão vendo a energia ali embaixo? Agora é 9%. Apenas pra vocês saberem onde que é. O que que tem aqui? Olha só. Aqui tem tecnologia, pessoal. Aqui nessa coisinha aqui. É uma caixinha de tecnologia, ó. É banco de dados. Boa! Cilindro de alta capacidade. Novo blueprints synthesizado. Nada aqui dentro. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. O que que tem aqui? Ó, fragmento do construtor. Nice! Boa, boa, boa. Vamos analisar. O oxigênio acabando, galera. Vai dar ruim, hein? Pega a água, pega a água. Tem mais... Nossa, sobe, 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 sobe. Sobe rápido. Tomara que dê tempo, pessoal. Nossa senhora. Ó, diagrama estetizado, bioreator. Legal demais, hein? Vou descer mais uma vez ali ainda, pessoal. Carregador de bateria. Várias novidades, ó. Que estifiação avançado. Nossa, muita coisa pra gente olhar, pessoal. O que mais? Transmissor de energia. Vamos descer mais uma vez, vai. Enquanto as coisas estão aparecendo. E é isso. É como se fosse pouco, né? Foi muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Tinha mais alguma coisa pra analisar ali embaixo, tá? Eu acho que era a janela, pessoal. Vamos olhar aqui, ó. Porque vocês estão vendo que tem uma base, mas tem uma janela. Ó, janela, exatamente. Vamos analisar a janela. Pra ter a receita da janela. Quem me conhece, acompanha a série de subnáutica. Você sabe como a janela é importante pra gente, né? Porque deixa todas as bases muito mais bonitas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro, rapidinho, vai. Não, acho que não tem mais nada, pessoal. Olha que bacaninha esse compartimento aqui. Olha que legal. Já é uma basezinha interessante pra gente, hein? Olha que legal. Tá, galera. Vamos subir. Vamos subir rápido. Rápido, rápido, rápido. Vamos subir, pessoal. E como a gente tem algumas novidades, eu tô achando que eu vou voltar pro nosso pódio de sobrevivência, tá? Pra justamente ver essas novidades, ver o que a gente pode construir. Ahn... Né? Acho que é uma boa. E ler os dois PIDs... Ah, acabou a bateria. Tá brincando comigo. Sobe rápido, sobe rápido. Pega o oxigênio. Sobe rápido. Deu tempo ainda, beleza. Vamos trocar a bateria já, pessoal. Viu? Sorte que eu fiz baterias novas aqui. Vou trocar a bateria. Legal. Vamos então agora novamente em direção ao pódio de sobrevivência, então, pra fazer a leitura dessas coisas, pessoal. Como sempre, vamos então cuidando aqui o fundo do oceano. Vamos então, inventário. Tá quase cheio. Vou pegar alguma coisa aqui, vai. Cobre, legal. Eu peguei várias dessas plantas fitas, né? Nem vou pegar mais. Agora encheu o inventário. Encheu, né? Encheu, droga. Vamos retornar, pessoal. Galera, aguardo os comentários de vocês dizendo o que vocês estão achando da série, se vocês estão gostando, se vocês têm alguma sugestão, alguma curiosidade sobre a história. E pra quem não conhecia ainda, pessoal, tá bem importante, assistam, tá? Assistam a série original de Subnáutica. Eu tô com uma série de Subnáutica rolando nesse momento no canal, terceira temporada. Vale a pena pra vocês entenderem, tá? Até lembrei agora, deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Vamos fazer um negócio pra explicar pra vocês. Opa! Tem novidades, ó. O pedido de socorro é o diário. A gente tem muita coisa pra te ver agora, tá? Mas eu lembrei de uma coisa, pessoal, pra explicar pra vocês que eu acabei não explicando, que foi numa das mensagens da Sam, tá? Vamos ver se eu acho a mensagem da Sam aqui. Aqui, ó, a mensagem da Sam foi na mensagem 5, se eu não me engano. Deixa eu ver se é na mensagem 5. Ou foi na 4. Não, foi na 4. Tá aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver se eu acho pra falar pra vocês. Ou foi na 3. Vamos aqui. Não, não foi na 3. Caramba, qual mensagem que foi? Foi na mensagem da Sam, eu tenho certeza. Não, então não foi na 5. Caramba, galera. Bom, enfim. Tá aqui, achei. Era na 5, mas olha só. Lembra que a Sam falou, nos primeiros episódios a gente viu isso, que ela tinha encontrado um fóssil enorme? E olha só, achamos o Leviathan congelado que está infectado com a Kaara, tá? O que que é a Kaara, pessoal, tá? A Kaara é praticamente um dos protagonistas do subnáutico original. A Kaara é uma bactéria que... do planeta 4546B, altamente mortal, tá? E que, inclusive, provocou o isolamento, a quarentena do planeta 4546B. Dá pra gente dizer que é uma coisa, assim, parecida com a Covid, só que pior, tá? Essa bactéria Kaara, ela se espalhou pelo oceano, tá? E no jogo subnáutico original, nós fomos infectados com a bactéria Kaara. O que que aconteceu, pessoal? Como o planeta estava em quarentena, tá? E eu acredito, tá? Acredito que agora não está mais, porque no subnáutico original nós tivemos que arrumar um jeito, uma forma de acabar com a bactéria Kaara. Nós, no final do jogo, conseguimos acabar com a bactéria Kaara e a gente consegue, então, tirar o planeta da quarentena. Quando o planeta estava em quarentena, sistemas de defesa do planeta destruíam qualquer nave que tentava entrar ou sair do planeta. Entenderam isso, tá? Então, a gente conseguiu tirar da quarentena. Só que, aparentemente, a Altera encontrou um fóssil com a Kaara ainda. E a Altera, muito esperta, pensou, eu vou pegar a bactéria Kaara e vou transformar isso numa arma, tá? Então, aparentemente, foi isso que a Sam, irmã da Robin, encontrou. E agora, a gente começa a pensar, será mesmo que a morte da Sam foi por negligência? Ou foi uma morte pra calar ela? Será que a Altera não ficou irritada com a Sam pelo fato da Sam ter visto a bactéria Kaara e pensou assim, gente, a gente precisa eliminar esse problema porque a Sam pode ser que ela conte para outras pessoas e não é interessante que a opinião pública saiba que a Altera está explorando a Kaara. Talvez tenha sido isso. Nós não sabemos ao certo. Mas ela acabou contando pra gente e a gente já sabe, tá? E a gente está aqui pra investigar justamente o que houve com a Sam. Deu pra entender mais ou menos? Mais ou menos, né? Por que eu falei isso pra vocês agora? Não estou lembrado. Não estou lembrado porque eu resolvi contar isso pra vocês. Mas isso é uma parte importante da história que vale a pena ter contado pra vocês, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha, pessoal, nas coisas novas que nós pegamos nessa nossa última saída, tá, galera? Então, assim, a gente tem que registro de comunicações. Aqui estão os dois PDAs que nós pegamos, tá? O primeiro PDA que nós pegamos é esse daqui, ó, Reunião Disciplinar, Favores Pessoais. Será que vai aparecer pra gente? Eu espero que apareça pra gente e vai ser mais interessante se aparecer pra gente, tá? Então eu vou dar play e vamos ver se o texto aparece. Fred, bom ver você. Vamos acompanhar. Você não se preocupa se eu gravar isso, né? Uh, eu estou em problemas? Não. Você sabe eu. Só um fanático por detalhes. E minha memória não é o que era. Eu não sei o que é isso, pessoal. Sim. É isso aí que você está trabalhando tantas erradas para seus colegas? Nós pedimos que você limita eles. Uh, então eu estou em problemas. Isso não é como eu quero que você olhe para isso. Aqui está o que eu vejo. Você é um jogador de equipe. Você quer fazer o trabalho. Eu acho que eu tenho um bom record lá. Você quer que as pessoas gostam de você. Tem alguém que se desculpe? Fred, o problema é que não todos os que você é tão confiável. Como você é tão confiável como você é. Às vezes, as pessoas precisam de ajuda de onde eles precisam de estar e concentrar no seu trabalho. Todas as tripas foram relacionadas com o trabalho. E parece que você transportou o técnico para o Lil. Para fora de sua base. A Lilia precisava de ir muito longe. E ela precisava de uma c-truck. Ela trabalha agora com a surface instalação. Ela não deveria estar em algum lugar perto da água. Eu... 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 Não mais favores de amigos, agreed? Sim, senhor. Eu estou dizendo. Eu vou dizer. Eu sou Manu. Eu sou Manu. Eu sou Manu. Olha só. Vocês perceberam? Entenderam a entrevista, pessoal? Era o Emmanuel questionando algumas viagens que o Fred tinha feito com o seu C-truck. Justamente para levar materiais para a superfície para a Lilian. A Lilian é aquela amiga da Sam. Que deu uns toques para a gente. Que falou assim. Vai lá na Estação Delta para tentar descobrir alguma coisa sobre a Sam. E ele disse assim. Não faz mais isso. Não faz mais os favores pessoais. Porque, enfim. Como o trabalho da Lilian relacionado ao Terra era aqui no fundo. Tu não tem que utilizar um veículo da Altera para ajudar a Lilian em trabalhos que não sejam para a Altera. Esse era o conteúdo da entrevista. Ele estava meio que cobrando o Fred. Eu peguei, pessoal. Vocês viram que eu saí ali rapidinho. Agora, justamente para pegar um peixinho aqui. Um pepper. E cozinhar. Para a gente aproveitar e já comer, tá? Eu vou fazer ele aqui rapidamente. Tá aqui o pepper cozido, ó. Bacana. Tomar uma água também. A gente tá bem. Então, agora, na questão de comida e água, tá bem. E vamos ouvir agora, então, o outro registro que a gente pegou, que é o diário do C-Truck. Olha só. Eu vou fazer o fédio de novo, ó. Caramba, cara. Eu acho que eu posso tentar ir para trás para as partes quando ele vai sair. Se ele vai sair, eu realmente não quero estar em outra reunião com o Emanuel. Manu, como ele gosta de ser chamado. Eu só quero ir ao redor e levar o carro em paz. Ok, galera. Vocês viram? Cara, ele tava falando justamente daquela entrevista com o Emanuel, né? Que a gente acabou de ouvir. Mas ele também falou que tinha um peixe enorme que perseguiu ele. E ele teve que usar o... Enfim, ele teve que fugir do C-Truck. Esqueci agora o termo que ele utilizou ali agora. Ejetado C-Truck. Caramba, cara. Imagina que peixe foi esse, hein? Vamos voltar, então, ali para a base. Peguei mais algumas coisas. Eu queria pegar mais um peixe para comer ainda, galera. Para já ficar com ele no inventário, sabe? Para poder ver as outras coisas que a gente tem no PDA. Só que eu tô achando pouco peper aqui em volta. Eu acho que eu já peguei todos os peperes que tinham aqui em volta, tá? Tô colocando os peperes em extinção. Vamos entrar aqui de novo na base. O que mais nós temos de novidade aqui? Tem algumas coisas em pesquisa, formas de vida nativas, tá? O tablete de coral que a gente pegou vários, olha só. Cada disco é uma colônia individual de micro-organismos filtrando nutrientes da água. Os padrões de crescimento indicam que as colônias estão em competição direta para posições sem correntes. em concorrentes e iluminações superiores. Tá, tananã, tananã. Nódulos semelhantes a joias da superfície. São acúmulos concentrados de minerais raros que o coral não consegue processar. Avaliação. Pode ser usado na fabricação de chips de computador. Exatamente. Perfeito. Forma de vida nativa. O que nós temos aqui? Herbívoros grandes. A raia do mar. Aquela raia que a gente encontrou ali embaixo agora há pouco. Espécie de raia que se movimenta rapidamente. Bem adaptada a ambientes de baixa temperatura. Dois conjuntos de barbatanas em formas de asa. Permitem que essa raia mude rapidamente de direção e acelere. Como outras raias, é exclusivamente herbívoro. Avaliação inofensiva. Ótimo. Vou saber. Ela não vai atacar a gente. E o macaco do mar que a gente avaliou. Herbívoro de tamanho médio e inteligente que mostra grande interesse em outras formas de vida em suas posses. São necessárias mais pesquisas para entender essa forma de vida e seu comportamento. Tananã. Deixa eu ver. Macacos do mar vagam pelo oceano quase de brincadeira, sem medo de predadores. Parecem construir pequenos ninhos onde acumulam objetos de interesse para fins desconhecidos. Investigar com cautela. Aqui na flora a gente tem uma novidade que é o gerador de oxigênio que a gente olhou. Olha só. A planta de oxigênio produz uma reserva de oxigênio no bulbo bioluminescente que pode ser colhida. Legal. Fonte de marinha de oxigênio respirável útil em situações de mergulho livre. Tem uma novidade do habitat. Aquilo aqui é o Seatruck, pessoal. Olha só. O Seatruck é um veículo subaquático avançado com cabines modulares acopláveis. A gente precisava conseguir a terceira parte do Seatruck justamente para poder produzir ele. E no diário pessoal a gente tem o pedido de socorro que a gente ouviu agora há pouco. Vamos ouvir o que a Robin pensou sobre esse pedido de socorro. Quem ou o que está aqui chamando de ajuda? Não soa humana. Talvez seja de um remanente de tecnologia de arquitetura. Em sua mensagem, o colega Sam disse que há algo importante aqui. Mesmo se é apenas uma mimica de um dos espécies aquáticos mais inteligentes, isso pode ser uma grande encontro. Ou se é de Malterra, ela pode ter a importância do que aconteceu com Sam. Eu deveria definitivamente checká-lo. Perfeito. Então, ela tem que checar. Só que o negócio fica a 200 metros de profundidade, tá? Não é tão simples assim de checar, galera. A gente com certeza vai olhar isso. Eu queria só pegar. Tá? O inventário é cheio, droga. Eu nem dá pra pegar. Eu queria pegar mais um peixe pra comer, galera. Mas tudo bem. Eu tô meio precavido demais. Eu não preciso ser tão preocupado assim. A gente pode seguir pra aventura. Então, vamos... Vamos pra aventura, né? Vocês querem a aventura? Não querem? Querem a aventura, com certeza. Eu tô ligado, velho. Vamos lá, então, viu? Deixa eu só isolar o meu inventário agora, porque deve estar uma loucura o meu inventário. Vamos colocar esses titanes aqui. Esses cobres também. Cheio de cobre, chumbo, sal. Eu tenho umas baterias vazias. Essas baterias vazias, uma só, pra enquanto, eu vou guardar. Vou guardar essas plantas fitas também. Na verdade, galera, eu vou pegar um cobrezinho, que já vou fazer mais uma bateria pra levar comigo, tá? É. Só um pouquinho. Fabricador. Vamos fazer uma bateria aqui, já. Tá. Aqui em pessoal tem... Ó. Ah, cara, acabei de lembrar, eu peguei o cilindro de alta capacidade. Não, vamos fazer isso aqui antes. Não, isso que a gente tem que fazer, justamente pra poder explorar aquele lugar mais profundo. Eu preciso de dois vidros, quatro titânios e minério de prata. Acho que eu tenho, velho. Só um pouquinho, acho que eu tenho, acho que eu tenho. Aqui tem um vidro já, ó. Minério de prata tem algum lugar. Aqui sim, que eu sei que é um minério de prata. Titânio, eu vou pegar dois aqui já. E o que que precisava? Mais mesmo? Só um pouquinho. Ó, tem o construtor de habitar pra fazer também. Tem que fazer isso também, galera. E precisa ainda de mais um vidro e mais titânio. Só isso. Barbado. Então, galera, só precisamos de mais vidro. Eu acho que eu tenho que acabar de ter vidro aqui. Vamos ver se tem aqui vidro. Não, aqui não tem vidro. Cara, mas eu tinha muito quartzo. Onde é que eu enfiei aquele monte de quartzo lá que eu tinha? Será que tá aqui e eu não vi? Talvez esteja aqui e eu não vi. Tá, tá aqui um monte de quartzo, olha só. Vamos pegar esse monte de quartzo. Eu vou transformar isso aqui tudo em vidro já, galera. Transformar isso aqui tudo em vidro já. Dele vidro. Justamente até pra poder já economizar um pouco de espaço nos armazenamentos, né, pessoal? Porque quartzo se ocupa muito espaço. E como nós não estamos precisando de quartzo puro agora, a gente faz isso. Já vamos, não. Não vou cozinhar nada por enquanto. Então agora, como é que tá meu inventário? Eu preciso, então, de vidro. Eu tenho bastante titânio. Eu preciso de mais titânio. E... Tá estragando aqui. Nossa, eu fiz os peixes e não comiam. Olha só, estragaram. Nem vale a pena comer agora, galera. Porque eles estão podres. Então vai jogar fora os dois. Então vem aqui. Ó. Joga fora. Soltaram. Tá? Pessoal, se alguém tiver em dúvida como é que solta os itens do inventário, muita gente tem essa dúvida sempre, tá? É só você botar em cima do item. Quando você botar em cima do item, vai aparecer ali embaixo, ó. As duas teclas. Consumir e soltar. É só ver a tecla correspondente ali pra quem tá no console. Pra ver o botão correspondente pra soltar o item, tá? É só isso. É bem simples, tá, galera? Essa é uma dúvida que muita gente pergunta nos vídeos. Então eu queria esclarecer pra vocês aqui agora. Eu preciso do que mesmo? Era mais vidro e mais titânio, né? Deixa eu olhar aqui nos nossos diagramas. Justamente o... Olha aqui as coisas novas pra poder fazer de base. Olha que legal, pessoal. Caramba, deixa eu olhar isso aqui depois, hein? Onde é que tá o... Ó. Onde é que tá o... Tá aqui, ó. Titânio. Basta mais titânio. Já tem aqui, então. Já tem aqui, galera. Relaxa. Vamos tirar o titânio daqui até, ó. Tirar dois titânios daqui, ó. Perfeito. Vamos poder fazer, então, agora o cilindro de oxigênio de alta capacidade, galera. Vai ajudar muito a gente, tá? Só que pra ele eu preciso fazer assim, ó. Eu preciso tirar esse aqui que tá no meu inventário, ó. E botar aqui, ó. Tirar o que tá equipado e botar no inventário, perdão. Tá? E daí a gente vai fazer assim, ó. Eu vim aqui no... Pessoal. Equipamento. E vamos fazer, então, o cilindro de oxigênio de alta capacidade. A gente tava com 74, não era isso? É só 72 de oxigênio. Vamos ver pra quanto que vai nosso oxigênio agora. O cilindro já é duplo, tá vendo ali? Ó, que legal. Agora a brincadeira começa a ficar legal. Ó, tá ali. O que eu podia fazer também, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, eu... Vou guardar esse vidro aqui, ó. Vou guardar esses pedaços de... Essas amostras de coral. E por enquanto tá bom. Tá, galera? O que eu podia fazer... Justamente pensando em pegar mais comida... Era já testar, que eu não testei com vocês ainda... A armadilha de gravidade. Vamos testar a armadilha de gravidade rapidamente? Tá aqui, ó. Vamos achar um lugarzinho interessante. Ele é muito legal pra pegar peixe, galera. Olha só. Tá, tipo... Eu não queria pegar muito... Muito blader fish, porque eu tô bem de água. Eu queria pegar mais pepper, tá? Então vamos ainda achar um lugar que tem uns peixes aí. Vamos ver. Tem uns peppers aí. A gente coloca... Aqui tem uns peixes interessantes, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. Tá? Ó. Aí tem até um pepper ali, ó. Olha que legal. Olha que legal, pessoal. Através da gravidade, ela puxa os peixes pra gente. Inclusive também não só peixes, também coisas que tem metal, né? Eu só vim pegar assim, ó. Ó. Eu venho aqui, pego um cobrezinho. Já olha aqui, ó. Olha, olha, olha aqui a quantidade de peixe, galera. Olha a quantidade de peixe, galera. Que loucura. Legal, né? Bacana, né? Eu vou pegar os peixes aqui, ó. O que que é isso? Puxou até o macaco do mar? Tá louco, velho. Não sabia que puxava peixe tão grande, hein? Vou pegar aqui uns peixes arco, aqui uns blader fish, ó. Aí, pô, facilita bastante a vida, né? Pô, se facilita, hein? Olha aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui. Tá bom de peixe, né, galera? Acho que tá bom, né? Ó, aqui tem um pepper. Vou pegar esse pepper aqui só. Boa. Agora eu vou pegar de volta a ferramenta aqui, ó. Beleza. Soltou eles. É isso. Estamos cheios de peixes pra cozinhar. Eu vou guardar esses peixes agora, porque eu não vou cozinhar eles todos agora. Com toda certeza, né, pessoal? Vamos lá aqui, ó. Vim aqui pra base. Cara, eu vou guardar... Esse armário tá vazio? Tá cheio? Esse armário já? Deixa eu ver. Não, tem lugar. Então, cara, eu vou guardar aqui já. Não, não me tira. Eu vou fazer isso aqui em água. Pera aí. Vamos fazer isso aqui tudo em água, pessoal. Rapidinho aqui, ó. Rapidinho não, porque demora um pouco, né? Vou ser sincero. Não é tão rápido assim. Esse monte de Blader Fist tá arrumado tudo em água. Cara, eu vou tá bem de água agora por um tempão, cara. Olha só. Opa. O Guilherme não conseguiu nem clicar o pixel certo pra fazer água ali, hein? Tá brincando, hein? Tá mal de mira. Vamos cozinhar já, então, aqui um peixe arco. Pra comer agora. Isto. Vamos, então, comer esse peixe arco aqui. Tomar uma aguinha. Tô cheio de água. Guardar algumas coisas aqui no inventário. Bom, o peixe que eu não cozinhar, pessoal, fica no meu inventário sem estragar. Então, eu vou pegar esses dois sais aqui que eu tenho aqui e fazer eles curados, tá, pessoal? Então, eu vou fazer esses dois peppers curados, exatamente. E o restante, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer os dois curados justamente pra gente fazer o bumerangue e o pepper. Os que tem mais carne, né? Não vale a pena curar aquele outro ali, tá? Esse aqui, o peixe arco. Porque ele não dá quase nada de carne, tá? Quase nada de comida pra gente, né? Evidente comida. Tá, é isso, galera. Tem um arco. Pai, eu não cheguei a olhar o oxigênio, né? Que beleza. Vamos, então, fazer rapidinho aqui, pessoal. Olha só. Seguinte, a gente tá com tempo razoável de vídeo, pessoal. Então, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Eu vou parar de prometer o que eu vou fazer no próximo episódio. Porque em Subnáutica, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Cada episódio sempre é uma surpresa, tá? Então, eu falei que eu ia lá na Estação Delta. Quando eu tava indo pra lá, eu descobri coisas novas. E descobri lugares novos pra explorar. Tá? Então, eu vou olhar... Eu não vou prometer nada pro próximo episódio. Eu vou... O que eu vou fazer pro próximo episódio vai ser voltar naquele meio do caminho que nós ouvimos aquele SOS alienígena, tá? Então, é isso. Esse é o plano. E depois eu não sei o que vai acontecer, velho, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo. Quem puder compartilhar esse vídeo, nosso canal, eu agradeço muito. Ainda não conheci o canal? Já se inscreve no canal e ativa o sininho. Não deixe de conferir a descrição do vídeo. Tem vários links interessantes. Deixe um comentário, tá? E era isso. Segue lá no Discord e no Instagram do canal. Beleza? Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!